Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Monster Hunter aqui no canal, beleza? Tô aqui no episódio 17, deixa eu ver É, episódio 17, ou história mata não Diabolos, eu tô com um set remital aqui, né, de remital, né Aqui, né, eu tô de galança, né É, né, Gravins, você vai gostar dessa, Gravins Vamo lá, véi Eu tô com um Gundak King, velho, com 15 pontos, né Eu tô com um helmet mais 15, né E eu tô com um chape de sucremento, né Galão, tem que ser a fiação rápida, velho Então vamo lá, Diabolos Mas antes, vamo aqui, velho Liberamos a parada nova aqui, hein, já, hein Vamo lá, hein Isso aqui vai ajudar bastante, cara Com a arma de dragão, né Boa Liberamos a maior Gretz surge do game, zoeiro, velho Isso não é não Vamo lá, velho Parada nova, né Claro que vamo lá verificar, óbvio, né Vamo lá Olha, olha o tema, olha o tema disso aqui, velho Vamo ver Vamo falar um gatinho aqui Tá, acho que precisa de uma picada especial aqui, velho Nós temos uma Boa Usamos esses itens aqui pra nós fazer as armas de dragon, né Algumas armas de dragão, né Serão bem o último, velho Mais pra frente, né Boa Dark pinça, Dark stone, né Tranquilo Acho que Já que isso aqui nós liberamos algumas armas, né De dragão, né Que vão ajudar bastante em alguns centros monstros, né Então Vamo lá, velho Missão do Diabolos Fechou Vamo lá Galança, hein Diabolos Tá aqui Diabolos Partiu Vamos ter que ir Já vou levar, velho Tá, que Diabolos é tenso Vamos aproveitar bastante Cala, com a pedra lá, velho Vamo lá Vamo já aproveitar bastante Uma pedra, velho A pedra ali, velho Vamo ver como ele lendo Vamo ver se ele vai Se na área 7, né Ou você mais engano novamente Que ele nasce na área Lá na área 9, né É zoado, hein Então vamo lá, velho Tom Fica, entra, pessoal Certei, porra Certei, caralho É, aqui vai ser um pouco mais tempo Mas como eu tô com mais plug, né, velho Acaba complicando, né Mas eu tô com Sonic Bomb, né Isso vai ajudar muito Sonic Bomb, velho Ou como vai, velho Sonic Bomb Simbora Vamos aproveitar aqui a pedra Essa pedra aqui no meio Essa pedra é sempre importante Essa pedra aqui, velho Vamo lá, vai ser bem importante Agora, vamo lá Vamo chamar a atenção dele aqui Vamo com a coisa assim, velho Nossa, velho Boa, defendemos Agora que ele foi me ver Esse bicho cego, hein Vem O olho prendeu, vamo lá Pô, velho De onde eu tô, velho Ativo Mosquei Mosquei, velho Ah, tá de saca Vamos usar mais Dando explosão aqui, velho Beleza Boa Carrega Defende Defende Tá defendendo, velho Que tem que ler Tenso Nossa, já, velho Essa cauda, velho Caraca, velho A chave não vai Acabou a chave, velho Vai ficar só girando Menta de saca comigo Ah, ele vai ficar só girando Beleza, né Diablo Beleza, Diablo Beleza Tá certo, hein Diablo Tá certo, Diablo Vai ficar só girando Certo Deixa eu até pegar Equilibrio ali, velho Pode vir Enterrar o dele, velho Ah, velho Não veio Mas pode vir Ah, velho Pica essa de vir Mas pode vir Não enterrar o Droga Nossa, velho Boa Ficou na cauda Ah, vai essa praga aqui, velho Toma Ah, não defendeu Beleza Vocês estão vivos, né Vocês têm Culhão mesmo, né Ótimo Tô cercado Vai com ela Espragado Do meu lado Você não morre não, velho Namorou, velho Você já atrapalha, pra que sabia Mano, você não morre não, velho Caraca Ainda tem um vivo, ainda tem, velho Eita, velho Resistente Mais resistente que o tijolo Se é, velho Acabou achar nada, beleza Vamos lá, guardadão Mal cuidado Tem você ter mantido, velho Que a edição Essa pedra, velho Que a pedra É a vida do mundo É a pedra, velho Vamos ver mais um aqui, velho Ah, caraca Beleza Ele não tá no rígido, né Pode tacar a flecha Sete não Sonic Bom, desculpa Acho que damos um queboa Carregou o chili Quebramos um ali já Boa Hum, droga Ataca mais no Sonic Bomb Você pode tacar o Sonic Bomb Quando ele estiver no rígido Quando ele estiver no rígido Não funciona no Sonic Bomb mais, né Porque ele já tá puto, velho Nesse nível, velho Eu tenho que marcar ele, velho Não esqueça, velho Porque se eu perder de vista Já era, velho Deixa eu marcar ele logo aqui, velho Só que eu falei Mas que merda, velho Ai, diabos prevendo Sempre no futuro, né, diabos Beleza Suave, diabos Beleza Porque pra procurar depois É chato, velho Procurar esse bichinho depois É chato, velho Não tem noção, velho Vambora Eu vou chutar aqui, velho Deve estar na hora 5, velho Ele foi pra 3 Merda, ele não tá aqui Caraca, velho Deve estar na 3 Devia ter marcado Devia ter marcado, né Beleza Sempre bom Marcar umas boas, né, velho Porque se fica perdido, né, velho Como marca ele Se usa paintball, velho Paintball aqui, ó Poder marcar eles, né Com paintball, né Acho que ele foi pra 3, né Amor, agora eu ia marcar ele Sai da hora, né, velho Ele leu minha mente, né, velho Porque, ah, vai marcar Ah, vou sair logo daqui Só pra você não ver Filha da mãe Beleza, né Beleza, diabla Tranquilo, suave Ele não viu pra 3 Foi pra 2 Ou ele foi pra 9 Aí, se for pra 9 É mais tenso Ah, velho Espero que eu fiz esse BT Agora, velho Agora você tá vindo, velho Porque é fogo, velho Procura esses monstros, velho Ai, tô sem dúvida Acho que ele foi lá pra 9 Esse que é o terrível, cara De não marcar, velho Porque procurar, velho É chato, velho Procurar Ai, perdeu uns tempos, né Mas se não é um foco de tempo, né Ah, acho que foi pra 9, né Levanta, rapaz Tá pesado Sei que tá pesado Se ganhou meio quilo Mais aí, né, velho Vamos lá Você parece um balão Com essa amadura, né Mais tranquilo Tranquilo Então tá aqui Acho que ele tá na 9 Eu vou marcar logo o hílio, velho Tá aqui Acabou de chegar aqui Olha que vacilão Tá, mas eu vou marcar assim mesmo Defende, velho Eu ia brotar mais do que eu ia brotar, velho Rapidão, guarda, guarda, guarda Boa, nem para logo, velho Boa, nem para logo, velho Que essa porcaria que atrapalha, velho Oxi, já caiu Ah, velho Toma Merda Já tomei, velho Eu quero ir em passar Porque esse bicho aqui Ah, velho Tá de sacanagem, né Diablo Eu quero ir em passar Que esse troço aqui Atrapalha esse bagulho aqui, velho Na moral Atrapalha com a beleza Atrapalha, velho Vamos lá Tchad nas costas Vamos afiar o garmo, velho Só vai, caraca Na moral Na moral Eu odeio ver esses monstros aqui Do cenário, velho Deio Porque eles atrapalham, velho Igual o Blanco no episódio passado, né O Tigrex lá, velho O Blanco lá Atrapalha legal O Blanco, velho Ah, velho Você pode até brincar dele, né Vamos tomar aqui a Mega Porta, velho Mano, esse Vespode me dá um Paralyze aqui, velho É igual aquele episódio lá, velho Que eu tava jogando lá Eu, mano, overtura, velho Tava jogando lá, velho E uma porcaria de Vespode, velho Me deu um Tchad de mim, velho Deu um Tchad não, desculpa Me deu Paralyze, velho Na moral Eu tava lá, velho Jogando lá, velho Mas de boa E uma porcaria de Vespode Deu Paralyze De alvo, tudo pra cima de mim Eu tomei um Hitkill bravo, velho Por como? Né De Qzinho De leve, né Tá sacanagem, né Então, bora Vamos abaixar esse botão de bomba Com o nosso Thomas 1 Ganou o Ranking, né Dá muito dano de pousão nele, né Mas nosso Shiri é nível 1, né Mas tranquilo É só upar meu Shiri, velho Que ele vai subir Né Vamo lá Talvez pode Vespode, tá tramando Toma Ai, Vespode é durão na queda, velho Ele não tá no risco Pode tá com a Sonic bom Que ele vai cair ainda Só que quando ele sai do risco É que não tem como Funcionar mais um bomb Eita Vamo lá Tiago, dá um Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vai, vai, vai Deu Deu Mas não sei se não tivesse não, hein, velho Flash Ele tá no Rage agora, velho Ai, desgrama Espera 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 girar Espera girar Porque ele girou com o peão, velho É horrível Tom Ô, rapaz Ah, Vespode Guarda o Fênix Que ele tá no Rage Marquei ele, né Tá bom Nossa, velho Deu uma lagada Pensei que o jogo ia crashar, velho Sério, velho Pensei que o jogo ia crashar, velho Caraca, velho O jogo Deu uma lagada brabo, velho Nossa, velho O jogo crashou Caramba, velho Dá Não tem como fugir, não Só super pulo, velho Só pra fugir isso aí, velho Vamos lá Carregou o xílio, boa Filhão, agora vai tomar nas pernas Toma Defende Um roxo, velho Acabou o vidstone Cuidado Mais pedrinha aqui, velho Já preso uma pedrinha Pera a cauda Ou pedra Ele não prende, né Ele não prende, né O xílio foi que ele não prende, né Ele não prende, beleza Vamos lá Só segura aqui, velho Segura aí Opa, cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Pronto Ah, velho Quase essa pena, velho Pronto Aí, conseguimos Conseguimos, boa Conseguimos, conseguimos Boa Mais, conseguimos Diabozão De galance Foi mó de boa Diabo Spine Nós quebramos o vestido dele Foi de boa, né Não foi tão difícil como eu pensei Mas foi de boazinha Simbora Vamos lá Carregou o xílio e tudo Carregou? Ô, maravilha Uau Carregou o xílio e tudo Beleza, filha Mas sim Só acho que ele pegou o xílio, né Ó, aqui, ó Ô, beleza Tudo isso, galerinha Falei, pessoal Finalizando aqui o vídeo já Até o próximo, pessoal Diabozinho eliminado No próximo será Eu acho que será O Kyrin, velho Kyrin será O próximo Kyrin, né Kyrinzão Segundo Eter Dragon Vamos lá Pegamos o ROM dele Boa Isso aqui é bom Fing Boa Vamos ter bom No mar Isso aqui é ótimo É o primeiro diablos Mais Ah, missão Treino, né De treinamento, né Tem que fazer tudo depois Você vai fazer tudo isso aí Ih, velho Pegar o barro de pista Não Capacete Né Porque já quando dá Capacete de pista Já dá 10 skills, né Já dá um skill completo, né Com 10 pontos Então valeu Valeu, Kyrinzão Até o próximo vídeo, pessoal Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau